Os trabalhadores vieram, mas não saíram da garagem com os caminhões para fazer a coleta de lixo. Eles continuam reivindicando a readmissão do colega, que teria sido mandado embora sem motivo aparente. Como vai mandar um funcionário que está na coleta de lixo faz 20 anos? Sem motivo nenhum, se ele não deu motivo, ele não falta, ele trabalha certo, ele não deu motivo algum. Então estão procurando motivo para demitir. Então isso é uma perseguição contra a gente. Outro motivo da paralisação é a situação do maquinário. Numa caminhada pelo estacionamento, os funcionários apontaram alguns problemas. Os baús dos caminhões estão caindo aos pedaços. As plataformas de apoio aos lixeiros estão tortas. Eles reclamam ainda que os trabalhadores vivem sujos de óleo, que pinga dos caminhões. Este aqui está com um dos pneus no arame. A gente vai e cobra. Aí eles falam que quem tem que cobrar é o sindicato e a CMTU. Mas quem monta no caminhão e corre risco de vida não são eles, somos nós. Nós que estamos ali em pé, não sai cedo para trabalhar, não sabe se volta. Então se eles não fiscalizam quem tem que cobrar, somos nós. A Acurica, empresa contratada pela prefeitura para fazer a coleta de lixo, se defendeu, afirmando que os funcionários não teriam motivo justo para a paralisação. Cabe aos trabalhadores dizer que o caminhão está bom, que não está bom, que vai sair, que a culpa é isso ou aquilo. Então isso não cabe ao trabalhador. E como também não cabe dizer quem é que vai ser demitido, quem vai ser contratado, quem vai ser recontratado e ficar. Eu acho que aí cabe exclusivamente à diretoria da empresa. Em meio a essa guerra de braço, quem sofre é a população. Londrina amanheceu assim nessa quarta-feira, literalmente as moscas. Repare nessa pilha de sacos de lixo amontoados, bem no centro da cidade. Em cada esquina, a mesma imagem, sacos e mais sacos de lixo acumulados. É tanto lixo que os pedestres têm de desviar dos sacos jogados na calçada. Na porta de cada comércio no centro, os resíduos, que já deveriam ter sido recolhidos, escondem parte da fachada. Em dois dias sem o serviço, já são cerca de 800 toneladas de lixo se acumulando por toda a cidade. O sindicato da categoria espera uma reunião com a Curica, onde deve pontuar todos os problemas dos trabalhadores. A presidente do Ciemaco garante, ninguém quer greve e conta que vai tentar contornar a situação. Nós vamos colocar para eles tudo o que foi dito para a gente, tudo o que foi apontado, tudo o que foi mostrado. A gente vai passar para a empresa sim. Está 100% parado. Na realidade, a gente nem pode falar em greve, porque para ser greve tem que ter todo um trâmite legal, tem que ser avisado, comunicado à empresa, à prefeitura, aos órgãos competentes. Então, estamos paralisados. São paralisados.